Olho Aberto e Pio do Jacu Apresentação César Minotto e Denis Migliorini Olá. Obrigado! 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 Eu queria fazer um convívio e mexer para este momento, mexer para este momento, É que as pessoas viram a força do PSDB, a força dos partidos aliados, a força dos partidos aliados que estiveram aqui. A presença maciça dos prefeitos do Paraná. A presença maciça dos prefeitos do Paraná. E todos os partidos, minha saudação aos deputados federais e saúdo especialmente aqueles que hoje anunciam as suas tentaduras ao Senado Federal. O Alfredo Kuyper e o Gustavo Fruy. Através deles, a saudação a todos os deputados federais que aqui se encontram. Aos deputados estaduais, através do presidente do nosso partido, Rosoni, a minha saudação e meu abraço aos deputados estaduais do Paraná. A todos os vereadores que aqui vieram. A todos os militantes do PSDB e dos partidos aliados. Aqui estamos para celebrar a unidade. Aqui estamos para consagrar a força de quem tem caminhos a caminhar na direção do futuro e na vitória das eleições do ano que vem. Aê, muito bem! Só um lado do Bead、 que como eu, postula ser candidato ao governo. O Bead、 se candidato, terá o meu apoio. Aê, muito bem! Eu tenho certeza absoluta, se for eu o encarregado dessa missão, preciso, quero e tenho certeza terei o apoio do Beto Richa ao governo do Estado. O PSDB é maior do que as nossas ambições petrolares. O PSDB tem uma grande responsabilidade, não só diante do povo do Paraná, a vida de tudo diante do povo. Não podemos ignorar a responsabilidade de Deus. É a responsabilidade de mudarmos o modelo vigente no país, e é um modelo que consagra a Argentina como arma para governar rismandos, alcatruas e de honestidade. É um modelo que esmaga a produção, criando importe. Agora que eu preciso, o presidente de Curitiba, que vai ser a unidade da nossa população do Paraná. Obrigado. Pessoal, obrigado. Boa tarde, boa tarde, boa tarde de Curitiba. Deixa eu ter um coração a presença de todos vocês aqui neste momento. Sei que vieram, não apenas o PSDB, mas aqui nós temos lideranças políticas expressivas de todo o Estado do Paraná, de todos os partidos que querem, que têm o desejo de integrar um mesmo projeto transformador para todo o nosso Estado. Pessoas que vieram de todos os campos, dos mais diversos e longínquos municípios do nosso Estado. Eu mesmo, vi que hoje de manhã de Londrina, fechou o tempo, não consegui voltar de avião e cheguei a parar pouco de carro. E sei o quanto estava ruim a estrada e o tempo chuvoso. Então agradeço de coração todos os esforços que vocês fizeram para vir aqui ouvir os companheiros. Quero cumprimentar o nosso companheiro valoroso, o senador Alvaro Dias. Cumprimentar o presidente do partido, Valdir Gostorio. O presidente da Assembleia, Nelson Justus. Em seu nome, todos os nossos companheiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto